Comi uma camisola desde há bocado. Cala embora primo. Acho que vou levar aqui a comer um burger. Não há nada aqui mais perto. Vamos aqui comer um hamburguer. Por acaso já marchavam um hamburguer. E-mails que me enviaste, cousin. Você deveria ter me contado como as coisas ruins estavam neste país antes de chegar aqui. Ok, as coisas não são simples para nós aqui. Mas juntos, estamos fazendo tudo bem. A América é uma oportunidade para um novo começo. Todos. Você vai precisar. Não há nada como um novo começo, Roman. Mas todos os dias que vivemos, pegamos um novo bagagem. O bagagem que devemos levar conosco para o resto de nossas vidas. Não há nada de desligar e pretendermos que somos frescos e limpos. Por que não? Ok, cousin. Vamos comer uma comida aqui. Não? É mal? Espero que gostes. Eu não estou mais hungry, cousin. Isso foi bom. Obrigado por me levar para casa. Vamos agora. Não há nada de desligar e pretendermos que somos frescos e limpos. E por tudo. Só porque nós estemos na terra de novo em um lugar. Estar de desligar. Estou tão dramáticos, Nico. Em vez de uma liga. Em vez de viver, já é uma liga. Nós vivemos e esquecremos o passado. Nós vivemos e esquecfulness. Nós esquecemos. Não ajuda a homem esquecer. Não fica mais com... Segundo arsang!. Sou Renia. Eu ouvi isso. Eu não esqueci a nossa língua completamente. Ok. Eu vou te acompanhar e me chamar se quiser ficar de novo. Ok, companheiro. Vamos lá então ter que ir com o Vlad. E eu tenho que mandar aqui o GPS. O que estava a ir ali para os hambúrgueres. Ok. Vamos lá então. Vamos lá. 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 Veja o que você vai fazer. Mas lembre-se. Você vê um copo? Você não conhece-me. Eu vejo alguém que não conhece-me. Muito bom. Alô. Vlad, gole. Da, da. O que você quer? Beleza. Muito bem. Não percebi nada do que o gajo disse. Muito bem. Eu vou lá até a a navandaria. Vamos lá. Deermo. ikkava. Boas, tunedito. A navandaria... a navandaria. Vai direito. E aí E aí E aí Eu tenho um mensagem de Vlad Chate, me distraí de mim O que estão? Estou lá, caralho Vamos embora atrás de gás Obrigado Vou boa ajuda E aí Você sabe o que? F*** em mim E o cara da polícia F*** em mim 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 Estava a curtir este carro Este carro é muito fichol Acho F*** em mim F*** em mim Então vamos lá então Ao bar Os gás podiam pôr logo aqui o GPS Mas não senhor Não é restaurante querida É o... Opa... O... A rádio A polícia A polícia É a polícia F*** em mim F*** em mim F*** em mim F*** em mim É a polícia a fazer merda ali Vamos embora, vamos embora! O que foi? Tudo controlado? É Primo! Eu vou usar o trabalho de familia como você gosta. Qualquer vez que você quiser, você me envolve. Obrigado, cousin. Isso pode ser muito útil nessa cidade. Ok. Você tem que deixar essa porta? A gente envolve-me a... A gente envolve-me a... Ah, Jokal, você está! Ok. Ok. Vamos lá, vamos lá. Ok? Ok. Ok, vamos lá. Eu nem gostei! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Para minha carro. Por que? Porque seu amigo! Me envolve-me muito dinheiro, até que você me paga. Você é frio de bota! Jokal é minha! O que você quer dizer? Por que? Ei, você é um cara muito relaxado, hein, Vlad? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, Jokal! Vamos lá! O que está acontecendo com você? Você vai me pular? Não, eu tive uma tarde na noite ontem. Eu passei com o Mikhail. Não, eu tive uma tarde. Não, eu tive uma tarde. Sim, eu acho que você está certo. O que é o Mikhail? O que é o Mikhail? O Mikhail é o cara? O que é o cara? O que é o cara? O que é o cara? Não, ainda não. F*** isso. Vamos lá! O que? Eu estou indo aqui! Vamos lá! Tchau! Existe muito! Sempre tentando crushing você! Ah? Ei, cara! Vamos ver a melhor coisa! Você está malucindo, você que culpna! Não, não se preocupe! Para fazer isso, mano! Nós não estão ficando. Como eu não conseguir pagar isso. Eu tenho que pagar por seu trabalho. Você vai dizer algo! Você está tão demais. Oi, cara! Vamos aqui! want some? good. we walked all the way over here so you can snort coke? no listen ah that's better huh? that's better man michael gets the good stuff it's a cut some lexas